A manhã, talvez, esse vendaval faça algum sentido Dá pra se dizer qualquer coisa sobre todo mundo Por hoje é só, vou deixar passar a ventania Talvez amanhã, vento, vela e velocidade Mar azul, céu azul sem nuvens Logo ali, depois da curva Ali, logo ali Ali, depois da curva Amanhã, talvez, esse temporal saia do caminho Dá pra escrever O papel aceita toda qualquer coisa Por hoje é só Vou deixar passar a tempestade Talvez amanhã, água pura e toda a verdade Mar azul, céu azul sem nuvens Logo ali, depois da curva Ali, logo ali Ali, depois da curva Ali, logo ali Ali, depois da curva Ali, logo ali Eu vi, eu vi, venci a curva Amanhã, talvez, esse vendaval Faça algum sentido Dá pra se dizer qualquer coisa sobre todo mundo Por hoje é só Vou deixar passar a ventania Talvez amanhã, vento, vela e velocidade Mar azul, céu azul sem nuvens Logo ali, depois da curva Logo ali, depois da curva Logo ali, logo ali Ali, depois da curva Esse temporal saia do caminho Esse temporal saia do caminho Dá pra escrever O papel aceita Toda qualquer coisa Por hoje é só Por hoje é só Vou deixar passar a tempestade Talvez amanhã Água pura e toda a verdade Mar azul, céu azul sem nuvens Logo ali, depois da curva Logo ali, logo ali Logo ali, logo ali Ali, depois da curva Ali, logo ali Alí, logo ali Ali, logo ali Ali, logo ali A curva ali, logo ali, eu vi, eu vi, venci a curva. E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar, e até lá, vamos viver. Temos muito ainda por fazer, não olhe pra trás. Apenas começamos, o mundo começa agora. Apenas começamos.